Distribuição eletrônica. Nesta distribuição, nós iremos utilizar o modelo de Rutherford-Bohr. Regras para a distribuição. Primeira, os elétrons devem ser distribuídos de modo a completar cada camada iniciando-se pela camada K. Caso o número de elétrons seja maior do que a capacidade dessa camada, os elétrons restantes serão distribuídos na camada seguinte e assim sucessivamente. Como primeiro exemplo, iremos utilizar o elemento químico lítio, que tem símbolo Li e número atômico igual a 3. Lembrando que o número atômico nos dá a quantidade de prótons, que é 3, e também a quantidade de elétrons, que também é 3, já que se trata de um átomo no seu estado normal ou fundamental. É essa quantidade de elétrons que iremos utilizar para fazer a distribuição eletrônica. Iremos utilizar também esta tabela que nos mostra as 7 camadas eletrônicas e o seu número máximo de elétrons permitidos. Como foi mostrado na primeira regra, devemos começar com a camada K que pode ser permitido apenas 2 elétrons. Eu não posso colocar os 3 elétrons diretamente na primeira camada, pois é permitido apenas 2 elétrons nesta camada. Como falta apenas mais 1 elétron, ele será colocado na próxima camada, que é a camada L. E para finalizar este primeiro exemplo, aqui nós temos o desenho do átomo, aí o seu modelo, o núcleo, a primeira camada com 2 elétrons e a segunda com 1 elétron. Como exemplo 2, iremos utilizar o elemento químico cloro. Ele tem símbolo Cl, número atômico 17 e seguindo a mesma analogia do primeiro exemplo, ele tem 17 prótons e também 17 elétrons. Esta quantidade de elétrons é esta quantidade de elétrons que iremos utilizar para a sua distribuição. Iremos também utilizar a tabela. Então vamos lá, primeira camada K, 2 elétrons, camada L cabe no máximo 8 elétrons. Até aí colocamos no total 10 elétrons, faltando 7 para completar os 17, que vai ser colocado na próxima camada M, 7 elétrons. Pronto, finalizamos 17 elétrons. E para finalizar, está aí o seu modelo, o núcleo, camada K com 2 elétrons, camada L com 8 elétrons e camada M com 7 elétrons. Segunda regra. A última camada não pode ter mais do que 8 elétrons. Para exemplificar essa segunda regra, iremos utilizar a representação do elemento químico cálcio. Observem que o cálcio tem número atômico igual a 20. Então se ele tem número atômico igual a 20, também vai ter 20 prótons e 20 elétrons. Vamos então fazer a distribuição desses 20 elétrons. Começando com a camada K, 2 elétrons, camada L com 8 elétrons. Até aqui já distribuímos 10 elétrons, faltam mais 10, que poderiam ser distribuídos na próxima camada M. Mas a segunda regra diz que esta última camada não pode ficar com mais de 8 elétrons. Então vamos ter que reescrever esta camada e colocar nela 8 elétrons e o restante distribuir na próxima camada, que é a camada N com 2 elétrons. Assim ficaria o modelo do átomo de cálcio. O núcleo, primeira camada 2 elétrons, segunda com 8, terceira com 8 e a última com 2 elétrons. Terceira regra. A penúltima camada não pode ter mais do que 18 elétrons. Para exemplificar, vamos utilizar o elemento químico iodo. Então vamos distribuir 53 elétrons. Vamos iniciar com a distribuição das camadas K, L e M. Até a camada M distribuímos 28 elétrons, restando 25 elétrons, que poderiam ser distribuídos na camada N, que cabem no máximo 32 elétrons. Mas a segunda regra diz que a última camada não pode ter mais do que 8 elétrons. Ou se for a penúltima camada, não pode conter mais do que 18 elétrons. É o que diz a terceira regra. Então, nessa camada N, colocamos 18 elétrons e os outros 7 na camada O. Assim ficaria o modelo atômico do iodo. Camada K, 2 elétrons, L, 8, M, 18, N, 18 e O, 7. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.